Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento, bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Nunca pensei Um dia chegar Te ouvir dizer Não é por mal Mas vou te fazer chorar Hoje vou te fazer chorar Não tenho muito tempo Tenho medo de ser um só Tenho medo de ser só um Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Deixei que tudo Desaparecesse Perto do fim Perto do fim Não pude mais encontrar O amor ainda estava lá O amor ainda estava lá Faz um tempo eu quis Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Faz um tempo eu quis Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Faz um tempo eu quis 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 Oh, oh, oh Antes não pensava em você Agora tudo é uma lembrança sua Nunca me preocupei com você Hoje já não faço outra coisa Não saio mais pra passear Só quero ir aonde você está Um livro não é bom Não quero ouvir um som Não acho nada na TV Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não penso em sair pra passear Só quero ir aonde você está Com amigos não falo Não volto ao trabalho Como pude me esquecer Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não tenho fome Não quero beber Quero saber se você já dorme Quero saber se você já dorme Tudo passa, noite deve passar também Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você Não me lembro como eu era antes de você